Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, com vocês aqui, Peterson Siqueira. Separei algumas perguntinhas para responder neste vídeo. Vamos ver aí como é que estão os comentários, se você quiser, já faça sua pergunta que eu posso responder no próximo vídeo. Deixa aí também o seu like e o editor vai soltar a vinheta. Bem-vindos ao canal, com vocês aqui, Peterson Siqueira, educador financeiro, bacharel em Direito, já fui funcionários públicos do Ministério Público, sargento do Exército, é, fiquei no Exército. E separei algumas perguntas muito interessantes que a dúvida do colega pode ser a sua dúvida. Vamos lá, quem me perguntaram aqui, me perguntaram sobre Taesa. Eu já fiz vários vídeos de Taesa e a pergunta foi a seguinte. Peterson, a Taesa vai pagar dividendos no próximo mês? Eu posso comprar Taesa hoje, receber os dividendos e depois vender a Taesa? Taesa? Sim, pode. Só que tem aí alguns detalhes que você precisa ficar sabendo. Primeiro, se você comprar Taesa, você tem que comprar na data com, é a data que você precisa estar posicionado para fazer jus ao recebimento de dividendos. Então tem uma data específica. Se você comprar depois da data com, alguns falam também de data X, data com e data X são as duas datas importantes. Se você comprar depois, você não fará direito. Então você precisa comprar o ativo antes da data prevista que você deve ter o ativo na carteira para receber os dividendos. Depois que você receber os dividendos, no outro dia ou no mesmo dia você já pode vender. Só que tem um detalhezinho aí, que é o seguinte. Os dividendos, eles são descontados do preço da ação. Assim, se você comprar Taesa, você pode comprar por R$39,00, que agora está custando R$40,00. Vamos arredondar, você pode comprar Taesa por R$40,00. E se ela pagar R$1,00 de dividendo, no dia do pagamento a ação vai abaixar R$1,00. Então você vai comprar por R$40,00. A ação depois do pagamento vai cair para R$39,00. E se você quiser vender, você vai vender perdendo, porque é descontado no preço da ação. Na minha visão, não vale a pena fazer essa estratégia, existem outras formas de ganhar dinheiro. Então comprar, receber dividendos e vender não é a melhor estratégia, na minha visão. Na minha visão, a melhor estratégia é você comprar o ativo, ficar com ele na carteira, ficar aí o máximo de tempo possível, quem sabe até a vida toda. Então esta é a forma ideal. Mas nada impede você comprar, receber e vender. Mas você vai perder dinheiro. Muitas vezes vai acontecer de você, talvez nem perda dinheiro, mas fique no zero a zero por conta aí desse ajuste no preço que é descontado. Valeu? Quem me fez essa pergunta aí, abraço para você. Mais uma perguntinha aqui. Me falaram aonde que eu fico olhando o calendário, a agenda de pagamentos de dividendos. Tem um site que se chama dividendobr.com. Neste site eles têm lá um calendário com as previsões de pagamentos de dividendos. Então vai lá, corre lá. Eu sempre também, todo mês, no final do mês, eu faço um vídeo com a agenda de dividendos. Já é resumido. Então, ou você assiste o vídeo do Petro Siqueira, geralmente no final do mês, ou então você vai lá no site dividendobr.com e tem a agenda de dividendos. Outra coisa aqui que eu vi que vai acontecer é um desdobramento do Banco Inter. Isso daqui não foi pergunta, foi eu que pesquisei. Gente, o desdobramento do Banco Inter é algo importante, porque já é o segundo desdobramento que o Banco Inter faz. O primeiro desdobramento, a ação foi desdobrada quando estava na casa de R$64, R$65. Houve um desdobramento, a ação caiu e o pessoal continua aportando, continua aportando. Houve as oscilações, a ação caiu, a ação subiu, teve gente que vendeu, teve gente que segurou. E agora as ações do Banco Inter, eu vou falar BID 4, que é a ação preferencial, mas também tem BID 3 e BID 11. A UNIT deve estar R$230, subiu bastante. E a BID 4 na casa é de R$74, hoje, quando eu vi. Então vai ser um desdobramento, eu acho que é de 3 para 1. Então quem tiver uma ação vai desdobrar em 3. Isso é importante para diminuir o preço da ação, aumentar a liquidez, mais procura então no mercado, mais gente vai comprar ações de Banco Inter. É uma ação aí que o PL é alto, que não paga muitos dividendos, mas é uma empresa que, acho que ela entrou em 2018 na Bolsa de Valores, então tem pouco tempo na Bolsa. É uma empresa nova, é um banco digital, é uma outra pegada, não está aí concorrendo com os grandes bancos, porque o que eles querem é outra coisa, tá? Pode ser que futuramente os bancos grandes se sintam incomodados por esses bancos pequenos e bancos digitais e podem até comprar. Mas eu acredito que o Banco Inter, ele tem uma outra visão, uma outra perspectiva, ele é muito digital, é tudo online e não tem agência, então esse desdobramento fará com que a ação diminua, entre aspas, porque vai ter desdobramento, e mais gente vai aportar, vai aumentar a liquidez. Esta é a intenção do desdobramento do Banco Inter. Uma outra pessoa me escreveu aqui e disse, Peterson, perdi R$ 420 no Ike Option. Gente, cuidado com pirâmides financeiras, cuidado com promessas de dinheiro fácil, cuidado com especulação, cuidado aonde você coloca o seu dinheiro. Ike Option ou qualquer outra do segmento, primeira coisa, não tem regulamentação na nossa Bolsa de Valores, teoricamente nem poderia operar, mas o que acontece? As empresas estão fora do Brasil, estão aí em países que talvez lá tenha regulamentação, mas no Brasil não tem, então como é online, você pode tentar investir, tentar lá fazer suas operações, e se perder dinheiro, é o que maioria vai acontecer, e às vezes quem ganha não consegue depois resgatar também, pelo que eu entendi, é complicado, não tem regulamentação, não tem segurança, você pode ser surpreendido por dessabores em perder dinheiro, então fica esperto, Ike Option, trading, essas coisas que te prometem que você vai ganhar. Se alguém chegar e você e falar, invista aqui que você terá 1% de rendimento ao dia, ou 30% ao mês, desconfie gente, é difícil, é difícil você conseguir aí algo que pague 1% ao dia, 1% ao dia é 30% ao mês, 15% ao mês não dá, nem o melhor investimento não consegue, nem o Warren Buffett, escolhendo as melhores ações, não consegue investir e aportar para ter um rendimento de 30%, é dificílimo, então fica esperto, seu dinheiro é precioso, você demora tanto para ganhar, é tão difícil ganhar dinheiro, e você vai perder assim nessas bobeiras, fica esperto com isso. Bom, já respondi aqui várias perguntas, eu vou encerrar esse vídeo aqui, se você tiver mais perguntas, deixa aqui nesse vídeo, depois a gente vai separar e vai responder aí na sequência. Esse vídeo aqui, se você gostou, compartilha, clica aí em compartilhar, manda aí para um amigo no seu grupo do WhatsApp, e importante a gente estar junto nessa caminhada para ganhar dividendos com top ações. Tamo junto e abraço!